Música Nós estamos em Tinguá e vou conversar agora com o Fernando, responsável pelo concurso que escolhe a Rainha da Festa do Aipim. Esse é o nono concurso que escolhe na nossa comunidade uma representante da Festa do Aipim, se tornando Rainha da Festa. A gente está bastante animado, as meninas estão muito bonitas esse ano, e elas passaram por um processo de capacitação muito legal, onde elas aprenderam sobre a história da região, aprenderam sobre a ecologia, educação ambiental, e o tema desse ano, que é cidadaninha, também é beleza. O concurso será no sábado, no dia 10, às 10 da noite, e aí a gente tem como jurado técnico, vai escolher a Rainha da Festa, a Princesa e a Simpatia. No domingo, às 3 da tarde, a Rainha vem de carruagem, para prestigiar a festa. E o prêmio desse ano é R$ 1.000 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo lugar e R$ 300 para a simpatia. Mas acho que o maior prêmio é a capacitação que elas têm, é ter acesso a temas e informação, e isso é o mais importante. E o tema desse ano, cidadania, também é beleza. E aí E aí E aí Tchau.